Vamos para 11 para 11? Vamos para 11 para 11. 11 para 11. Agora, agora é isso. Começar pelo gol. Renan ou Richard? Essa é a categoria que pode pular. Os dois, né? Na bola, inclusive. Na bola, pô. Veja só. Para os dois, por quê? Velho, mas Renan, vamos começar por Renan. Não, é um comparativo, pô. Não tem dúvida, né? Então, essa é a disputa. Eu não entendi que tu falasse para os dois. Não, eu achei que a gente ia pular a análise. Se parar de lá... Para não confundir. É um comparativo, certo? É goleiro contra goleiro. Não é analisar o goleiro... Quer o melhor goleiro? Nesse caso, o goleiro do Ceará, pelo menos no meu voto, até coloquei no blog lá, assim. O Ceará largou 1 a 0. É goleiro, pô. Deixa de goleiro. Renan não ainda, pô. Pelo amor de Deus, pô. É, se a gente fica aqui... É porque é foda. Mas tem dois votos, então. Mas eu acho que vai ser unanimidade, assim. Não sei se... Não, unanimidade. Deixa de... Unanimidade é ele pensar, pô. Não acho que Richard seja um excepcional goleiro, não. Não acho. Nunca achei. Inclusive, ele me surpreendeu no Ceará. Mas ele não é um excepcional goleiro, pô. Quando o Ceará contratou... Ele é goleiro. É. Ele faz... Quando o Ceará contratou... Eu achei que ia ser um tiro bem errado do Ceará, porque Richard, pra mim, ele tá naquela cota de goleiro que aparece por defesa muito difícil e no dia a dia não entrega tanto. Inclusive, falha, né, no gol do Fortaleza ali na Copa do Nordeste. Mas ele entregou bem no Ceará. Ele tem sido um goleiro estável no Ceará. Eu vejo muito o Richard, às vezes, se ele tem uma boa concorrência, como foi no último ano com o João Ricardo, eu acho que o Richard eleva muito o nível dele. Exatamente. Quando o João Ricardo chega no Ceará, muita gente imaginava que ele já ganharia a titularidade. E o Richard tem o melhor período dele. Ele se pagou na chegada do João Ricardo, quando se lesionou. Ele se manteve no nível muito alto. Ele também, no Ceará. É muito... Como eu falei? Mas, eu não sei... É uma dúvida que me para. No jogo contra o Ituano, na estreia da Série B, ele pediu atendimento. E aí, chegou o departamento médico, botou ali o teçô na coxa. Eu não sei se ele também está um pouco no sacrifício. Por contextos, aí, por conta de campeonato. Entendeu? Porque o outro, que aí é o Aguilar, é um desespero. Desespero, desespero. Na hora que o Richard teve o atendimento, eu já fiquei lembrando. Pronto. Se perder, agora para o jogo, perde para a final. E aí, se torna a lufa. Porque, assim, é muito... O que vocês têm de preocupação com o Renan, mas com o Aguilar é... Mas é bem pior. É bem pior. Tem um vídeo, não sei se o Simeonca viu, um vídeo do treino. Do treino, uma saída de bola... É. Fred, que é um especialista na posição, ele... Atuava. É uma bola que o jogador cabeceia a bola com o chão, assim, e ele está em pé, e ele cai com a mão para um lado, a bola que ele cai com a bunda na bola, assim, ele bota o futebol. É baixo, assim, é assim, é... É o lado mais preocupante. Richard precisa fazer os 188 minutos, e se tiver pena... Vai, né? Vai. Não, eu sei, só estou dizendo que, inclusive, porque se você tira da equação e bota aqui lá... Mas se você for entrar na reserva aí do esporte, pelo menos é do esporte. Enfim, a gente vai... Não, esqueça aí, não. É o Renan e Richard. Renan e Richard. Richard é muito. Eu acho... É, Richard é muito, porque o Renan realmente está muito abaixo. Mas eu concordo que se você for olhar nas duas... Nos 22 jogadores, Renan e Richard vão estar na faixa mais... Na zona de rebaixamento aí, viu? Eu acho que Richard pelo Ceará não, senhor. Não, estou falando... Eu sei, eu sei, eu sei. Não acho que eles sejam... Tipo, de 22 jogadores, ele está entre os quatro piores, não. Bora ver. Não, não, não está. Não, não está. Não está, não está. Bora ver, bora ver. Vamos seguir analisando aqui. O esporte... Aí agora a gente vai para as laterais, tá? Eduardo e Igor Cariúz. Não, é. Vamos de Eduardo contra Varley, né? Lateral direito contra lateral direito. É, vai analisar logo as duas laterais. Mas vamos. É porque é um comparativo. Acho que está faltando... É um comparativo. Então vamos... Não, esqueci não, pô. Sei que é um comparativo, pô. Não, porque é 11 por 11. Não é setor por setor. É tipo, é o direito contra o direito e tal. Mas enfim, é Eduardo contra Varley. Esse foi o único empate que eu coloquei. Eu coloquei como empate. Pelas diferenças que os dois jogadores têm apresentado na temporada. Eduardo é um jogador extremamente defensivo. É o... Como a gente... Como o Celso até falou, lembrando o Fred. É o peso. Não é um jogador excepcional. Mas é o jogador que, sem ele, o sistema defensivo do esporte simplesmente se esfacela como foram as duas piores atuações defensivas do esporte nessa temporada. Levou três gols no Ceará e levou três gols no Coritiba. Assim, a intercessão nessas duas partidas é o fato de que o lateral direito não estava presente. É... Foi um jogador muito novo, Davidson. Davidson. Davidson no primeiro jogo. Já foi até emprestado, né? Aí no Campinense. E Everton na segunda parte. E até teve a entrevista dele, sei que Everton estava com o Viroso também, mas jogou... É, mas... É, mas... Enfim. Mas, e com o Eduardo... Mas, e com o Eduardo, eu acho que existe um pouco mais de segurança. Eu acho que a volta dele... Foi poupado. Tinha sido poupado contra o Coritiba. Não, um pouco mais não. Acho que é bastante mais de segurança. Foi poupado contra o Coritiba. Se achou... Temerária. A utilização contra o Retro. E não jogou o jogo todo. Saiu com 50... Mas não saiu... Aquela entrada pra dar ritmo, né? Veja só. Ele não saiu porque, ó... Ele faz aquele gesto, sentiu não. Saiu porque... Programado, né? É, exatamente. Olha, já deu tempo. Beleza. Você não vai botar o cara vindo de lesão na final sem ele ter... E aí Everton... E aí Everton... E substituir o problema. Nessas últimas atuações de Everton, é quase o que falaram de Agliay. Foi uma peça desastrosa do esporte. Por isso que o esporte precisa contar os 90 minutos com o Eduardo. A ponto que eu falei no programa passado, né? De que se precisar, é melhor o de Fabinho. É. E aí, porque no meio de campo o esporte tem opções. E no caso do Varley, acho que o Varley tem... Fazendo esse comparativo, ele tem uma característica diferente dessa de Eduardo. Surgiu bem. Depois deu uma estabilizada no Botafogo. Aquela da batedeira. Ficou mais famoso mais pelaquele vídeo do que pela bola mesmo. E na forma como ele ganha a posição no Ceará, de ser apontado... Grande parte da torcida já enxerga. Inclusive foi... Na hora que eu coloquei no blog, a quantidade de gente que discordou disso. Eu vi. A quantidade de gente que discordou disso. Mas é porque eu não tive nem a oportunidade de defender ali, mas defendendo aqui. São características diferentes. O empate vai justamente que é a composição. Se eu tivesse o viés ofensivo e o viés refensivo do outro... Mas assim, eu não... Por que eu coloquei empate? Porque eu não sei se para o Ceará é imprescindível o vetor ofensivo, o viés ofensivo que ele coloca. E para o esporte defensivo. O esporte não está tão preocupado que Eduardo seja um cara que vá para a linha de fundo criar essa jogada. O esporte não está... Ele tem atuado como terceiro... Não é para ele ir em tese, né? Então, o empate é porque a disputa entre eles e de todas as outras posições, eu não vi... Eu acho que eles têm importâncias parecidas para os times. Não, não. Mas em características invertidas. E esse é o meu ponto, é justamente esse, Fred. Não há... A gente vai ver durante as outras posições. Uma posição onde a característica seja tão diferente. A gente vai dizer, o que é melhor aqui? Mas os caras fazem coisas tão diferentes assim, mesmo tendo a mesma posição. Que aí eu disse, ó, aí eu vou ter o empate. Porque, tipo, eu não vou... É um cara que ataca melhor do que outro, defende melhor. Se para o outro é mais importante defender melhor do que atacar. Tá ligado? Mas o Varley deu uma segurada também. Eu, assim... Eu, eu... Realmente, um tem característica mais ofensiva, outro mais defensiva. Mas Eduardo é muito mais nulo ofensivamente do que Varley é defensivamente. E pelo contrário. Veja só, Eduardo é um jogador que, na verdade, eu não me recordo assim de um gol grande de outros esportes ainda na frente. Eu chamo nota a cena. É, o Varley já não é um cara nulo defensivamente. Esse Varley do Ceará, ele é um cara, inclusive, que ele supre os defeitos da cobertura de espaço do Thiago Pagniu Sá. E o Varley tanto protege o Pagniu Sá, como ele faz o volante interagir no jogo muito mais ofensivamente, como ele ajuda o Eric. Então, assim, o Varley hoje é uma peça, uma das duas peças mais importantes do jogo do Ceará. Assim, o Varley, eu acho, o Eduardo, defensivamente, é uma sustentação importante para esse futebol do esporte. Mas, ofensivamente, ele é nulo. Diferente do Varley, ele é ofensivamente importante e defensivamente também entrega. Por isso que, assim, eu não acho que nesse caso eu fico com o Varley. Tem uma questão aí do Varley que é o seguinte, o Varley, na prática, boa parte da carreira dele, ele jogou mais como um ponta direita do que, na verdade, um lateral. Com o Mourinho, no ano passado, do Curitiba, ele se torna um lateral porque o Nathanael, que era o título lá na época, se machucou e ele jogou o campeonato paranaense dessa maneira. Quando ele veio para o Ceará, eu tinha dúvidas se ele conseguiria corresponder. Porque, curiosamente, os jogos que mais me chamaram a atenção do Varley foi nos clássicos, quando ele começa a jogar os clássicos. Porque, assim, você ia enfrentar o Fortaleza, que tem um ataque muito poderoso, e o Varley foi muito bem nisso. Alguns jogos, por exemplo, o último jogo contra o Intorno, ele não jogou tão bem assim, errou alguns passes. Mas, nessa dividida, acho até que, se a torcida do Ceará falar assim, que é Eduardo ou Varley, assim, na hora, seria Varley. Até porque Eduardo, quando passou aqui também no Ceará, não chama muita atenção. Mas, eu acho que hoje, assim, pelo que o Varley conseguiu apresentar defensivamente, que era uma... Muito preciso, ele não faz faltas. Era uma dúvida. Ele é um culpa muito dos passos. Ele chegou a cometer algumas falhas, mas bem pontuadas, bem pequenas mesmo. Mas, no geral, é um jogador que mais me surpreendeu do que o Eduardo, que a gente já conhecia, já de um bom tempo. Então, se eu fosse o escolho ou morre, o escolho ou morre, eu ficaria com o Varley. E o Eduardo, assim, é porque é um cara que estava muito fora, na verdade. O Eduardo tem 34 para 35 anos, sabe? É um cara... Teve um problema sério, né? É um problema sério. Não, 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 jovem, não. Mas, esse ponto que você falou, e eu acho que até no final, até até esse ponto, eu acho que vai dar o Varley aqui. Estou falando o que eu voltei, o que eu coloquei lá no blog. Mas, o ponto é que, tu trouxe, que para o Ceará, o Ceará não fazia essa troca. Mas, o que eu acho, é que para o esporte, assim, a pessoa também não faria, não. As outras vezes, pô, mas eu não sei se o Varley me daria a segurança que o Eduardo está me dando ou não, tá ligado? Eu não faria, não. Tá entendendo? É esse o ponto. Por isso que eu falei, porque, no caso... Eu também nem sei, porque eu acho que com o Moringo, porque conhece bem isso ele. Porque, na disputa anterior, que foi entre Renan e Richard, o cara fala, porra, Richard é que deixava o time resolvido nessa comparação. Mas, nesse caso, Eduardo, cara, pô, será que... Por que essa história de, ah, jogou mal num time, jogou mal no outro? Então, tu resenta no time do Ceará, pô. É porque, é bom lembrar, né, o Ceará... Estava jogando transição no Bahia. O Ceará começou a temporada, assim, em desespero, nesse lado aí. Totalmente. Era Igor Inocêncio, era Buiu, entendeu? Assim, era uma coisa bem... Eu acho, assim, que o argumento de vocês é válido para que ele fique com uma leve vantagem. Eu acho que ele pode ser mais decisivo. Não, eu concordo. É, nem decisivo ofensivamente, acho que só ele pode ser, na verdade, basicamente. É uma situação de empate pró-oceará. É, é um escolha ou morre, aquela coisa, né? É, eu acho que a visão pró-Varley vale... Vamos definir uma coisa aqui. Vai ter empate? Pode ter. Pode ter. Não, porque se a gente falar que, nesse caso, não vai ter empate, não escolhe ou morre, vai ter que escolher um jogador. Eu acho que você escolhe ou morre. Então, eu sou o Varley. Eu sei o Varley. É a vírgula lá da nota, não pode ser. Eu acho que o Varley, eu acho que o Varley, os argumentos foram bons. A gente pode ter os empates, até bater os empates. Sim, sim, sim. Mas não é algo totalmente predominante, como a gente falou de Renan e Richard. É uma vantagem pró-oceará, assim. Então, na lateral esquerda, Cariújo e William Formiga. Cariújo. 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 Questionável. Agora, também, não acho. Agora, sim, serve só pontuar. Eu continuo ficando com o Cariújo, mas serve para pontuar a mesma lógica de o Varley e Eduardo. Para o esquema do Ceará, o Cariújo não funcionaria, não. Não funcionaria. Mas está muito bem aqui. Não, e não funcionaria pela característica. Não funcionaria pela característica. O Ceará não precisaria de um esquerdo ofensivo e um direito defensivo e dois pontas ofensivos, assim, para a solidez defensiva do Ceará. Cara, tudo que tu falou de Varley, troca o nome aí. Tu descreveu o Cariújo do lado esquerdo. Era fundamental para a Juba. Você falou que era fundamental para ele aqui. Fundamental para a Juba. Perfeito. Mas é bom o Bahia para trazer. E esse consegue... Esse consegue... Esse consegue fazer... Ajuda muito o Juba. Ajuda a Juba lá na frente. Tem que me resolver. Ajuda a Juba lá atrás. Dando a liberdade para que a Juba continue lá na frente com a proteção. Então, assim, nessa característica de... O Mourinho mapeou isso aí, viu? Foi assunto. Foi assunto. Mas deixa eu colocar uma outra situação aqui. Mas isso não tem como não mapear, na verdade. A gente vai ainda chegar no ataque, né? O Cariújo vai ter um desafio bem mais importante no jogo, que é o lado do Eric, do que Formiga com Labandeira barredinho, né? Que a gente não sabe quem vai ser escolhido. Então, assim, o Cariújo vai ser muito mais... Vai ter que jogar muito atento. E ainda tem essa questão que aconteceu um dia antes do jogo. Que é como ele vai reagir ao jogo. Se ele vai estar realmente com a cabeça na partida e tal. Então, tem esse componente. Eu não tenho dúvida que o Cariújo jogou mais até agora na temporada. Mas ele vai ter um desafio maior para a partida do que o Formiga no jogo. Porque, por exemplo, se for o Barcelos aqui na esquerda, aí o Santos do Ceará começa a estar preocupado. O lado esquerdo do esporte, ele vem sendo um lado bem protegido. Porque o próprio... Veja só, Juba é o lateral esquerdo. A essência dele é o lateral esquerdo. Então, assim, é um time que tem uma proteção na esquerda razoável. Não é excepcional, porque o Juba também nunca foi um bom defensor pela esquerda. Mas o Cariújo vem bem, tá? Claro que o Eric deve ser a maior preocupação do esporte. Então, não é uma preocupação de Cariújo só. Você falou mapear. Exatamente. É setor. Não, mas na hora que o Leão falou mapear, Anderson mapeou o Eric. Não, mas no sentido de... Assim, o Ceará tem dois pontas com características muito parecidas. Apesar de ninguém vai discutir que o Eric... É muito mais incisivo, insinuante. A questão é como você usa Janderson nesse jogo contra o esporte. E como você aciona o Eric. E é isso que eu acho que o Ceará tem que fazer amanhã. É o Eric insistir no Cariújo. Porque não só você vai insistir no jogador que realmente é mais frágil nesse aspecto. Como você faz Juba pra precisar dar o apoio. Você prejudica um pouco o Juba no ataque também. Vai ser muito importante para o Ceará levar a bola até ali. Esse é um ponto bem chave. Porque o esporte possivelmente vai tentar fazer esse enfrentamento antes. Que é assim que o esporte marca. O esporte vai tentar fazer com que esse enfrentamento seja ainda na saída de bola do Ceará. Ali no meio de campo. É onde a linha do esporte é mais forte. O esporte marca com muita gente. Inclusive com os próprios Cariújo e Juba. Porque o esporte não é um 4-3-3 o tempo inteiro longe disso. Mas marcando é. Marcando o Juba desce como ponta. Faz aquela linha de 4 e 5. Então o esporte vai tentar conter isso antes do 1 para 1. Porque se deixar 1 para 1 com o Cariújo, com o Juba, com o Filipina... Os jogos grandes que a gente citou do Ceará. Em todo assim, dos 4 clássicos. Dos 5, o único Ceará. O Eric fez gol nos 4. O único jogo que ele não fez gol foi o que o Ceará perdeu. O Eric tem a característica de cortar, né? É uma característica... Não, e chamar falta. E para esse jogo do esporte, com aquele espaço ali na área. Veja só, eu prefiro que nesse momento seja Cariújo e Sander. Porque se fosse Sander, a chance de terminar com menos um era razoável. A chance de um pênaltizinho ali na entrada, uma falta tola ali. Veja só, para essa final... Porque... Não é não? Eu quis ter a final favor do Odessa. A favor, no caso. Sander fazendo tempo. Não, não. Ele que sofreu, na verdade. Na entrada, é. O que cometeu o pênalti foi o Thiel. Só para ver que não está... Estava falando do Solicelto. Ele estava falando em relação, caso não tenha captado, ele estava falando do pênalti. Mas Sander, ele tem o pênalti que é marcado para o Sport depois do Vatira. E o pênalti que é para o Fortaleza, que cometeu foi o Thiel. E nesse caso, eu acho muito melhor que o Sport tenha para essa final, Cariújo do que Sander. Mas é que Cariújo vence. Vence Sander e vence Fomigas. Não, eu estou falando. Pelo lado do Sport, não é necessário disputar com Formiga e o Cariújo. Aliás, que seja Formiga, né? Porque se for o Barcelos... A tendência é que seja Formiga. Não, exatamente. Só que está deixando o Paris aqui. E se for o Marcelos, eu mantenho o Cariújo do mesmo jeito, Sander. Não, mas aí é óbvio. É isso que eu estou dizendo. A preocupação é ser Marcelos. Ah, tá. Mas a tendência é que seja Formiga. Na zaga, vamos bater de quarto zagueiro e... Zagueiro central e quarto zagueiro depois, né? É igual a... É igual a coisa do goleiro. É, veja só. Até coloquei uma ordem. A galera até depois emparelhou, mas depois eu fiz até o ajuste. Porque o emparelhamento é Sabino contra Luiz Otávio. E Rafael Thierry contra Panunçá. Não é isso? É, é emparelhamento. E deve ser... Thierry contra Panunçá não tem nem debate. Não, mas... Eu entendi. É, exatamente. Acho que... Porque no caso... Os quatro zagueiros é o melhor, né? E os quatro é o pior. É, é um que está mais questionado e o outro que está sendo adorado ali pela torcida. Então, realmente... Ele faz com toda justiça. E a tendência mais atual dos últimos treinos é ser o David Ricardo. O que eu acho que torna mais é que parado, mas ainda o Ceará não tem como levar vantagem pela inexperiência. Mas que David Ricardo é um zagueiro... Por que não está jogando? Inexperiência só? Não, a volta... Sim. A volta do Luiz Otávio foi aquele sentido de recuperar o jogador. Eu acho que o David Ricardo teve uma virose, né? Então ficou fora, assim. Foi o jogador mais prejudicado daquele clássico rei da virose. Tem a questão recuperação mesmo, física. Era um jogador que estava muito desgastado. Era o zagueiro referência do elenco. E ainda tem um componente que não foi confirmado pela diretoria, mas é um componente que foi levantado de... Dá uma preservada nele nessa reta final de janela, porque ele estava sendo muito assediado. Estava sendo muito assediado, assim. É um jogador que o Ceará perdeu o Jefferson com uma partida de titular, perdeu o Marcos Vitor, e o David Ricardo muito assediado. E é o melhor dos três, assim. É o melhor dos três. Mas o risco é mínimo, é de... Deve ser o David Ricardo. Eu acho que deve, no final das contas, deve ser o David Ricardo. É o lugar de Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Mantendo, veja só. Só que a galera que está acompanhando a gente aqui, a gente colocou o Tiago... Não, o Tiago seria o lugar de Luiz Otávio, no caso. No lugar de Luiz Otávio. Não, na verdade, invertido. É, não, é. Que é Luiz Otávio. Não, certo, certo, certo. Luiz Otávio, David Ricardo contra o Sabino. Só para não ter a dúvida. Tiago Panussar, ele joga pela direita. Ele joga, e é contra o Thierry, e aí não tem... Está resolvido. Está resolvido. Do outro lado, por que eu votei em Sabino? Porque, deixa eu até falar, o número exato aqui que estava na minha frente aqui, são 5 e 14. Veja só. Numa dupla de zaga, análise... O cara está lá direito, lateral direito, lateral esquerda, mas nesse caso, na dupla de zaga, eu acho, pelo menos da forma como eu enxerguei, assim, que o encaixe da dupla faz diferença também na análise técnica individual do jogador para essa disputa. Por quê? Se fosse Chico e Thierry, o desempenho de Thierry seria diferente do desempenho dele ao lado de Sabino, certo? E nesse caso, Sabino e Thierry é uma dupla de zaga. Até para o torçador do Ceará, que é normal, o torçador do esporte não está acompanhando tanto do Ceará, o Ceará não está acompanhando tanto do esporte, mas assim, só, e contextualizando para quem não está acompanhando tanto, essa dupla de zaga do esporte, ela está desde 2021, agora, pô, mas em 2021 o esporte caiu. O esporte caiu em 2021, levando... Apesar da zaga. Apesar da zaga. O esporte foi rebaixado em 2021 com o melhor desempenho defensivo da história do esporte. Isso é bizarro, assim, é bizarro. É a melhor defesa de um rebaixado. Menos de um gol por jogo. O time joga 38 partidas, o esporte tomou menos de 38 gols. Agora não fazia gol pra ninguém. Mas assim, mas veja só, essa defesa permaneceu. Permaneceu em 2022, lutou para subir, mas acabou que era uma segunda divisão... Faltava o goleiro, né? Dessa vez, assim... Tinha o goleiro, mas faltou na metade do campeonato. E depois o goleiro foi embora. Faltou várias coisas. No segundo, faltou o goleiro. Mas enfim, a zaga manteve lá e teve... Embora não tenha sido o mesmo desempenho, porque justamente... Foi muito bom durante boa parte da temporada. Não, então, mas quando perde o goleiro, caiu. Mas, no fim da... Mas na história, na dupla de zaga, ele também teve a questão do peso de Sabino, que parecia estar um pouco... Não parecia estar no ideal. É uma zaga completamente encaixada e com desempenho em nível técnico elevado. Então, assim, o nível de Sabino... Tem cometido erros. Exato, mas veja só. Por exemplo, ele tinha feito o gol, mas é o terceiro artilheiro do esporte nessa temporada. Sabino. Eu acho que Sabino ganha a disputa, porque Thierry está na disputa. Se fosse Sabino e Chico... Eu não, veja só. Tá entendendo? Eu até concordo. Porque, assim... A defesa do esporte, eu acho que é melhor que a defesa do Ceará. A defesa do Ceará é melhor que a defesa do Ceará. Sofreu cinco gols agora, dando o número... Quinze. Não, na Câmara do Nordeste. Cinco gols e o Ceará sofreu quatorze. Não, tem uma diferença de gols muito grande. Eu acho que, assim... Há um impasse no Ceará, inclusive. Se vai ser Luiz Otávio, se vai ser David Ricardo. E acontece o oposto no Ceará, no caso, né? O David... A presença do Tupan no Ceará piora o David Ricardo, que é o melhor zagueiro do Elenco. Perfeito. Alguém que concorda com o teu creme dizer... E aí tem o seguinte... Agora, Sabino cometeu erros graves. Graves. Tá pesado, velho. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado do que ano passado. Mas tá pesado. Tá pesado em termos de mobilidade. Pesado, pô. Pesado. Pesado. Eu acho absurdo. O cara tá pesado. Acho absurdo mesmo. Mas o ponto que o Fred destacou é porque o zagueiro que comete erros graves e vai pra um jogo desse, e se acontece de novo, já tá dito, né? Ele cometeu erros graves. Ele cometeu erros graves. Contra o Sergipe. Contra o Sergipe, a expulsão dele. E cometeu um erro grave no jogo contra o Curitiba. Aquela bola de manga que não era pra ele ter dado um carrinho quando a bola foi pra esquerda do jogador, né? E aí cometeu um outro erro, mas também corrige boas jogadas. É um cara tecnicamente bom, tá? Seria mais uma posição próxima do empate, com, pra mim, vantagem do esporte, pelo encaixe com o Thier, pela... Pela experiência, pelo... E a defesa sofre muito pouco gol. Então, assim, tem o conjunto da obra. E o cara faz gol na frente. Tem algumas questões que são importantes. Então, pra mim, é uma situação parecida com o Eduardo e o Varley. Desenha pro empate. Você vai ter torcedor do esporte pra discordar aqui. Vai dizer, porra, de Sabino, não, porra. Eu prefiro no lugar do Ceará. Sei nem quem é o do Ceará. Mas o Ceará é melhor. Porque eu quero ver. Esse cara tá puto com o Sabino, não sei o quê. Mas, friamente falando, os números precisam vir pra mesa, tá? E outra coisa. Se há um impasse, você já tem uma fragilidade no impasse. Porque o próprio treinador enxerga vulnerabilidade do Otávio e vulnerabilidade dele de Ricardo. Seja inexperiência, por exemplo. Seja inexperiência. Botar o menino. Veja só. Colocar o menino amanhã, mais tarde, ele já tá avançando na madrugada, contra um ataque extremamente eficiente, contra um ataque de exigência, pode ser perigoso também. Pode ser perigoso. Será que o David nunca deu sinais? Nunca demonstrou. Não. Ele é o jogador velho. Ele é velho. Com 19 anos, 20 anos, ele é velho. Quando eu senti o David Ricardo mal, foi quando o Mourinho pensou em colocar, aliás, quando fez o David Ricardo jogar de lateral esquerda. Aliás, eu até não tô lembrando qual foi o jogo. Ele faz uma dupla de zaga, acho que é o Luiz Otávio. Ou quando o Pagniusá tá extremamente mal. E aí ele colocou na esquerda, exatamente, o David Ricardo. Eu, assim, se fosse, obviamente, na dupla de zaga, como o Cássio mencionou, realmente o esporte prevalece. Mas Luiz Otávio com o Sabino. Pra mim, dá Sabino. Sabino contra o David Ricardo. Mais regularidade até agora, na temporada, o David Ricardo, pra mim, foi mais regular. E mostrou muita maturidade, como o Léo tava mencionando, pra esse desempenho. Mas como tem essa dúvida, assim, eu acho um erro grave se o David Ricardo não jogar essa final. Mesmo jovem, pode sentir. Eu acho que a gente vai ter um debate muito parecido daqui a um minuto. Tá. Não, mas eu só... Eu acho que aqui a gente vai ter um debate muito parecido com mais uma. Quando a gente avançar pra posição seguinte, vai inverter o lado e ter um debate. Mas ficamos com a zaga do esporte. Ficamos com a zaga do esporte. E agora, eu sugiro que a gente também analise a dupla. Porque é difícil a gente bater aqui... Vai bater Ronaldo com quem? Com Arthur Rezende? Com Richardson? Sabe? Com Fabinho. Com o Fabinho, amigo. Richardson bate bem. Ele vai perder de Richardson, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, é até ele e Richardson. Ronaldo e Richardson? Eu votei nos dois jogadores do Ceará na volante. O Fabinho sai mais, né? Sai mais. Sai mais. Então, é Rezende. Bate mais com Rezende. É, por isso que eu falei. Richardson e Ronaldo. É. É. Richardson, né? Tudo que estão falando aí, tudo que Minhoca e Léo falaram sobre o David Ricardo, você pega, troca por Pedro Martins, coloca Pedro Martins no lugar de Ronaldo e considera. Porque é exatamente isso, tá? Mas Pedro tem jogado. Não, ele não vai. Porque é aí que tá. David Ricardo vinha jogando. Foi no... Foi no... A partir do clássico da volta... Da doença. Isso, exatamente. O 6x0... Acho que ele ainda jogou o jogo de ida da final estadual. As melhores atuações do esporte... Aquela... O 6x0 contra o Bahia, por exemplo, foi com Pedro. O esporte foi muito bem quando jogou com Pedro. Muito bem. Então, Ronaldo estava lesionado e voltou por hierarquia. Ronaldo está muito mal quando voltou? Não, não está. Faz um ano ruim? Não faz. Faz um ano médio. Porém, veio o Curitiba e disse, ó... Olha o Ronaldo aí. Você lembra do Ronaldo? Esse jogador aí que não fecha o espaço. Olha, quando ele tá recebendo a bola, é um cara que para a bola. Que acaba o time, que distribui. Porém, vejam o segundo gol do esporte sobre o retrô. Ronaldo jamais faria a jogada que Pedro fez. Nos dois extremos da jogada. Porque Pedro é um ataque do retrô. Pedro toma a bola de forma limpa. Clássica, cabeça erguida. Em poucos segundos, tira a bola da intermediária do esporte. E leva pra frente. Aí o esporte perde a bola, volta pra Pedro. Ele reorganiza, distribui atrás. A bola chega em Filipinho. O esporte faz toda a triangulação do gol do love. Então, assim, Pedro é um cara com muito mais potencial do que Ronaldo. Mas não vai jogar. Agora, não tá nem aí. É, não tem dúvida, né? Como é o Ceará, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Convicção que Ronaldo é titular. Porque, assim, vocês conhecem Anderson. Todos conhecem Anderson. Não vai ser... Não vai... Se Pedro ganhar essa posição, vai ser na Série B, andando a Série B. Aí tem o Ronaldo. Ele é a posição e é menos jogador do que ele. Ronaldo amanhã acordar doente. Amanhã não, hoje. Nunca adoeceu na vida. Fabinho nunca adoeceu na vida. Grande, grande saúde. Saudável demais. Nunca pegou a gripe. Não, nunca. Fabinho e Arthur Rezende. Ou essa possibilidade de Kaique aí. Não, deve ser Arthur Rezende. É, deve ser Arthur Rezende. Eu vou deixar vocês votarem. Porque pra votar Arthur Rezende... Não, aí eu vou ficar com o Fabinho. Eu fico com o Arthur Rezende. Veja só. A minha lógica é a mesma da zaga nesse momento. E aí, talvez, você ganhe o debate por isso. Vai ser um caso pro Ceará, assim. Talvez você ganhe por isso. Porque Fabinho... Veja só. Se fosse Fabinho e Pedro Martins, eu acho que Fabinho teria a chance de ganhar de Arthur Rezende. Mesmo que a gente... Mas assim... Tá entendendo? Porque o desempenho de Fabinho, ele seria um desempenho mais seguro, seria um desempenho tecnicamente melhor. Nesse momento, o Fabinho foi um destaque do esporte na Série B do ano passado. Mas era um time mais... Menos brilho ali. Mas nesse ano, ele não tá tendo o destaque que ele teve no ano passado. Não é o Fabinho do ano passado. E eu votaria no Fabinho do ano passado. Mas talvez... Mas talvez ele não... O Fabinho do ano passado, pra... Mesmo que o Ronaldo já tava lá, precisasse de um jogador com uma característica diferente pra ele ser o Fabinho do ano passado. Então, nesse momento, o encaixe dessa dupla... Veja só, não vou dizer que não tá acontecendo, porque o time do esporte tá na final e a dupla é essa. Então, assim, não vou dizer que o encaixe não tá acontecendo. Mas aí... É uma dupla horrorosa. É, é. Sobretudo com a bola. É, veja só. O time leva poucos gols, esses caras estão presentes e o time... Porra, então não vou dizer que a dupla não acontece. Mas a impressão é que tinha como ser melhor nesse setor. Que esse elenco do esporte não é que tinha que ser um milhão contratado jogador, não. A análise do retiro dava pra ser melhor. E nesse momento, a presença de Ronaldo, nessa circunstância, eu acho que também, ela mina um pouco o desempenho. Ou seja, é o contrário do que eu tava dizendo em relação a Sabino e Thierry. Ou seja, é Thierry puxando o Sabino pra cima pra ganhar a disputa de Sabino contra o jogador. Nesse caso, é de Ronaldo puxando um pouco o Fabinho pra baixo, pra Fabinho perder a disputa. E por isso, no blog eu coloquei os dois volantes do Ceará. João Vitor coloca assim, futebol é engraçado demais. Fabinho saiu do Ceará porque não tinha oportunidade, é verdade. Porém, Arthur Rezende chegou no Ceará por uma roupa do Ceará. Contextos, né? É bom lembrar, né? Um tava na Série A, estabelecido, e agora caiu pra Série B. Arthur Rezende, por exemplo, se o Ceará estivesse na Série A, não chegaria nunca. Eu tô vendo, Arthur Rezende jogou no Santa Cruz, mal, mal. Não fez nada demais. O Bahia resolveu olhar um potencial que ele... Quando você vê ele tocando a bola, você vê um potencial nele. O Bahia pegou ele pro time de transição. O time que jogava o Brasileiro de aspirante. Jogou mal. Saiu do Bahia, foi batendo o Vila Nova. Vila Nova. Aí fez... Um bom primeiro turno, quando o time tava mal. Exatamente. Quando o time ficou bem, ele não foi mais destaque. Foi destaque de um time horroroso, e de repente foi batendo o Ceará. Então, eu não entendo, confesso que não vi jogar muito. Nos jogos que vi, não me chamou atenção. Então, pra mim, continua o mesmo jogador de sempre. Um cara que, quando tem a bola no pé, tem uma qualidade ali que não vem pra campo. Assim, eu conheço o Arthur Rezende de outros carnavais, né? E acho um jogador fraco. Eu preferia Fabinho cem vezes. O Fabinho do ano passado, que foi um destaque do esporte, e o Fabinho Descena. Agora, se tiver um empate, talvez o argumento de Castro seja válido. Porque o Ceará tem menos problemas na cabeça de área do que o esporte. Se a gente tá dizendo aqui que o maior problema do esporte é o combo, goleiro, falta de proteção, talvez seja difícil a gente empatar esse setor do campo. Então, até numa matemática aí, de usar o mesmo critério da defesa, até poderia fazer sentido. Mas assim, eu me sinto mal vendo o Arthur ganhar uma disputa com o Fabinho. Por isso que o meu voto pra mim é o Fabinho. E assim, mesmo o Fabinho, abaixo do que foi o ano passado. O Arthur Rezende é uma peça importante no esquema do Ceará. Tanto que tem essa questão, o Ceará precisa contratar um jogador e, possivelmente, é o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo. O Zé Felipe é cantor. O Zé Felipe é cantor. Mas, mesmo assim, por exemplo, o Arthur Rezende, eu acho que ele sente o final do jogo. O tal clássico do 2x2. Por que ele é titular? Porque aí é que tá. Ele é um jogador de... E o Kaique é um bom jogador. É, um bom jogador. Mas ele se assemelha muito mais a Richardson, que é mais de recuperação de bola. Então, quando você precisa de um volante que tenha a bola longa, a bola longa... Não, pois é. Eu acho que pra determinado contexto, o Kaique entrou muito bem nos últimos clássicos. Entrou muito bem nos últimos clássicos. Mas, o segundo clássico, o segundo clássico, o jogo da volta do campeonato cearense, eu senti que o Moringa segurou ali o Arthur porque ele era um dos batedores de pênalti. Tanto que na jogada do gol, do empate do Fortaleza, ele perde a bola no meio de campo, ele vai pra dentro da área e ele não acompanha o Caleb. Ele fica olhando a bola e o Caleb recebe. Pois é. Mas, assim, por esse motivo, o desempate, eu acho que o Fabinho tem mais fôlego pra jogar o jogo inteiro, entendeu? Então, nesse desempate... Faz gol. Isso. Fabinho faz gol, pô. O Rezende também. E, justamente, analisando o contexto, eu sou pró-Rezende pelo contexto. Primeiro, ele vinha com uma produção boa até cair drasticamente de rendimento, claramente exausto pelo excesso de partidas. E a gente vai ter ele poupado dos últimas partidas e descansando uma semana inteira. Então, a gente vai ter a melhor versão do Arthur Rezende e a gente vai ter o esquema do Ceará. Por que o Rezende e esse jogador tão mediano no Ceará apareceu? Porque o esquema do Mourinho, ele funciona muito pra apresentar o segundo volante. O segundo volante é aquela peça que pisa mais próximo da área, que chuta, arremata de média distância. E, no caso, quando o Castilho ocupa aquela posição também, ele faz a bola correr mais rápido. Era isso que eu ia dizer. Porque, assim, eu acho que o Kaique é muito mais jogador que o Arthur. O Kaique eu queria no esporte. Quer um volante? Não, tem que estar falando de um problema no esporte. Eu queria o Kaique agora. Agora. Voltava com ele. Voltava com ele. Queria muito o Kaique. E eu acho que se é pra jogar com o Arthur, é melhor jogar com o Castilho. Mas aí, o Arthur Rezende, ele, ao invés de problema, como no caso o Fabinho pode ser encarado em algum momento no jogo do esporte, ele... A dupla vem sendo encarada assim. O Rezende amanhã pode ser arma. Pra ocupar esse buraco de arremate de média distância. Ele arrisca demais. Aquela coisa. Ele é geral. A melhor versão do Ceará é com o Rezende ou Kaique ou Rezende ou Richardson. É com o Castilho como meia. Entendeu? Até agora, as melhores apresentações do Ceará foi nessa formação. Quando ele fez essa dupla, Kaique com Richardson, deu certo, mas o time sofreu de uma certa maneira na partida. Não foi tão equilibrado. Então, a dupla de volantes e a dupla do Ceará. E agora a gente vai pra meia com o Jorginho e Chay. Seria Chay, né? Mas aqui o Leo já tá dizendo que talvez seja Castilho. Castilho. Mais provável é Castilho. Seria mais provável é Castilho. Mas de qualquer forma, tá na arte ali. Castilho como opção seria... As três dúvidas do Ceará estão como opção. Veja só. Nesse caso, a análise não é simplesmente, que a gente tava falando aqui, quem é melhor. Tipo, a longo prazo. O que é que tu queria no teu time e tal? Veja só. O mercado diz que é Castilho. O atleta... O preço do Ceará foi lá e teve que pagar nove milhões e seiscentos mil reais pra comprar Castilho. É a contratação mais cara da história do Ceará. Então, assim, o mercado... Quanto ganha Castilho? Veja só. Mas é o jogador mais caro que o futebol cearense já contratou. Então, assim, foi o preço pra tirar o jogador. O mercado diz... Mas não é um salário alto, não. É que para da Jorginho, em termos de salário. Não o passe. Jorginho, eu não sei se Jorginho custa no mercado nacional nove milhões. Acredito que não. Certamente não. Mas é um salário alto. Claro. Mas eu não tô falando de salário, não. Eu tô falando do mercado. Eu tô falando do mercado. É a idade. Então. Potencial de... Pronto. Veja só. Quem tu queria pro teu elenco, pra longo prazo, não sei o que, talvez Guilherme Castilho seja esse jogador que ganharia essa disputa. Eu acho que o Chay... Já que a gente até virou o Chay, já fica pra fora completamente. Inclusive, se o Chay fosse titular, acho que nem haveria muito debate. É um susto vendo o Chay. Mas, assim, sendo Jorginho... Sendo Jorginho e Castilho. O Chay começou a jogar bem as finais. Aliás, desde a semifinal da Copa do Nordeste, que ele entra ali durante o jogo, ele começou a se apresentar muito bem. E o Giancarlo foi bater no fundo... Exato. Se tornou a terceira opção. Sobre Jorginho e Castilho, até porque o torcedor do Ceará deve estar pensando... Porra, meu irmão, a gente já viu o Jorginho aqui, o Castilho é melhor e tal. Mas, assim, dentro do desempenho, Jorginho, talvez... Porra, Juba é o cara que tá lá, o cara que tá na crise da onda dentro do esporte. Love, por todo o nome que tem, e tá... Porra, tem que ter feito gol nos últimos jogos. Fez gol contra o Retro. Fez dois gols contra o Coritiba. Fez gol contra o Petrolina. Já tá com o onze da temporada. O cara com poucos jogos ainda. Mas Jorginho é um dos melhores jogadores do esporte, assim, na minha opinião, assim... E a galera não dá, talvez, ainda tanto valor pra presença desse cara. Com a bola fluída, a forma como... Tipo, o esporte não tem 60 gols só porque Juba tá jogando e porque Lowe tá jogando. Eu acho que a importância de Jorginho, dentro desses 60 gols... Ele já perdeu muito gol também, tá? Mas, assim, a quantidade de prosseguimento da jogada que ele consegue fazer de forma... Sem ser aquela forma burocrática, que, ou seja... Se é burocrática, significa que facilita a marcação, né? Ele consegue fazer uma jogada que dificulta a marcação. E consegue aparecer inúmeras vezes à frente pra concluir essa própria jogada. Tudo até aqui, muitas vezes, ele parece ser um atacante. Não, Lowe. De vez em quando, é Lowe que cria a jogada e quem conclui é Jorginho. E ele tá no esporte, né? Justamente pelo movimento do Ceará... Isso, em Jean Carlos. ...de resolver aquele nó do náutico com o Jean Carlos. Então, nessa situação, eu coloco o Jorginho porque a importância... Enquanto, veja só... Enquanto no Ceará, por exemplo, antes de chegar... Eu tinha falado com o Léo ontem. Era chai ontem. Já é Guilherme hoje. Essa falta de convicção do Ceará mostra... Que o outro lado é o contrário. O outro lado é... O outro lado é... Não ter esse cara seria um desfalque. Enquanto no Ceará, só é um ou outro. Porque você ainda... O Sport não teria nem quem botar. Não teria nem quem botar. Seria bater os vagas, talvez. Então, nesse cenário, entre um time que tem dois... Tem um jogador com... Tem chai ali. Tem um jogador com enorme potencial. Mas que o treinador vem testando aqui. Vem testando ali. E, tipo, 24 horas antes é que você vai ter meio que uma certeza de quem vai jogar. Enquanto no outro lado tem um jogador tão encaixado para o setor ofensivo do time. Isso faz com que o seu voto seja... Só corrigindo. Eu acho que, na verdade, se o Sport perde o Jorginho, quem joga é a Juba. Sim, mas veja só. Não seria Matheus Vargas. Não, mas... Não, só me corrigindo. Claro. E dentro do que você falou, é o seguinte. Continua... Você continuou certo. Na verdade, o Sport não teria peça. O Sport teria que ser reorganizado dentro do time titular. Alguém teria que ser remanejado. Não existe... Saiu o Jorginho, tipo, mantém a Juba lá do céu. Quem é que vai do banco com... Não tem essa peça. Até algumas semanas atrás, para mim, seria até fácil votar Castilho nessa disputa. Mas Castilho deu muita margem a ponto do Xai ganhar essa titularidade nas últimas partidas. Ele teve uma queda de produção dele. Porque Castilho, ele não é nem bem um armador. Um criador que, geralmente, a gente pode falar isso de Jorginho. Ele tem participado até mais, muitas vezes, como um jogador que entra na área, tem um bom arremate de fora da área. É um jogador muito importante para o Ceará. Que aí é aquele ponto até que a gente estava destacando da dupla de volantes do Sport. Castilho ali, tendo uma certa liberdade na entrada da área, para finalizar, Renan tem que estar muito esperto. E a gente comentou que Renan, no show de fora da área, é uma questão. Então, até acho que a escolha do Moritmo vai ser por Castilho, por essa situação. Que vai ou que não vai. Que deve ser escolhido. O Castilho vai ser escolhido por isso. Por esse problema ali dos volantes do Sport e a questão de ter um bom finalizador de média distância. Mas o momento, o momento, para mim, é do Jorginho. A minha escolha do hoje seria o Jorginho, porque o Jorginho está mais estabelecido. O ataque do Sport está muito poderoso. E o Castilho, eu acho que é aquela coisa. O Castilho, ele cresce em jogo grande. Mas as últimas partidas dele é que me deixa um pé atrás. É, me deixa um pé atrás. Eu lembro, Léo, no começo do ano, pela passagem, qual era a característica de Jorginho? Ele falou assim, é um cara que se não for abraçado pelo elenco, ele se desliga. Se ele não tiver regularidade, ele se desliga. Eu acho que é o mesmo caso do Jean Carlos também. É, mas no caso de Jorginho, no Sport, isso aconteceu. Aconteceu de um jeito. E esse jogador que tu descreveu, ele ainda não existiu no esporte. Então, essa característica... Está dormindo lá. Quem falou diabinho vai ser um anjo. Essa personalidade está lá, está lá, adormecida. E talvez em algum momento da temporada, sei lá, surge. Mas até agora é de um jogador que, em alguns momentos parece assim, mas é a característica do cara, como o futebol dele. Dentro desse time, a dinâmica que ele traz, eu acho que é muito importante. Em nenhum momento eu vi da forma como eu temi que seria. Que seria esse cara desligado, disse, ó, acabou não tendo encaixe, acabou não abraçando tanto o projeto. Eu acho que, na verdade, eu acho que é exatamente o contrário daquela descrição. Eu sou o Jorginho nessa dividida. Pelo impasse, pela... Olha só, tem um em curva de alta e outro disputando porção com o Xay. Né? Numa curva até negativa de Castilho. Pode ser que ele seja o craque das finais. Ele tem potencial para isso. Mas aí, o craque das finais, pô, pode ser Eduardo, pode ser Vargas, pode ser... Até Renan pode ser. A gente tá fazendo análise antes das finais. É, não, é o momento. É o momento que cada um tá chegando por esse jogo. Quem decidiu o título do Ceará de 2020? Vim foi Clebão, pô. O cara sabe lá quem é que vai ser o nome das finais. Jorginho, o reserva imediato é realmente Vargas? É Juba. É Juba, né? É, veja só. São três opções. Jorginho machuca. Uma, automática, assim, para não mexer muito no time. Vargas. Mas entra mal. Tem entrado mal. Não, isso aí é spoiler já. Aí existe uma que às vezes é feita no finalzinho dos jogos, que é Gabriel, que também foi do Ceará. Gabriel entra no ataque. Gabriel Santos, né? Gabriel entra. E quando o Gabriel entra, a mudança é mais ou menos a seguinte. Juba vem para o meio. Juba vem para o meio. Gabriel vai jogar. Que às vezes muda muito. Às vezes quem vem para o meio é Love. Aí Gabriel vai para frente, Juba fica na dele. Fica uma troca de posições aí. Mas é usando o Juba, a face meia de Juba. Só que eu acho que a substituição que tem dado mais eficiência ao esporte, que tem sido, e para mim passa a ser o número um, porque é um jogador que está sendo mais valorizado também, seria Juba vem para o meio e Filipinho, os jogadores jogaram três laterais esquerdos, e Filipinho vai na ponta. Porque eu acho que Filipinho hoje é o substituto de Juba. Quando o Juba for para o Bahia, se o Juba fosse para o Bahia... Se o Juba for para o Bahia amanhã, é Filipinho. Entendi. É um cara que está entrando muito bem, tem consciência de marcação, chuta bem. É um cara que, para mim, é assim, um dos acertos... Não, beleza. É inacreditável. É porque eu acho que vão ser trocas que devem acontecer em algum momento do jogo. Claro que ele está falando aqui no osso contra 11. Quando está ganhando, a chance de ser Matheus Vargas é maior. Mas Matheus Vargas tem entrado em 42. Vargas sem a bola é muito bom. O problema dele é se a bola estiver perto. 42, 44. É o craque sem bola. Tem sido assim, 42. Fecha espaço muito bem. É impressionante. O esporte é muito mal. Chegou a bola, é complicado. O esporte é muito mal. Eu fico muito na dividida porque a regularidade do Jorginho e a importância dele para o time do esporte é muito próprio do que funciona no esporte, o Jorginho. Mas, ao mesmo tempo, eu considero, no contexto da partida de amanhã, o Castilho uma peça que pode desequilibrar o jogo pela liderança. Pode acontecer. Ele é um líder de vestiário. Mas aí é um... Não, mas é um contexto. Do mesmo jeito que ele tem mais qualidade que o Jorginho e decidir um jogo mais poder de decisão, também pesa. Mesmo estando num mau momento. Tem mais potencialidade para isso. Exatamente. Por exemplo, os números deles são piores do que o Jorginho na temporada. Mas foi um cara que jogou em três posições diferentes durante a temporada. É, mas por que amanhã seria um grande dia? Porque eu acho que amanhã ele vai estar na melhor posição do contexto. Ele vai ter o melhor adversário para ele funcionar. É porque eu acho que tem um contexto que é o seguinte. Do quarteto, o meia, os dois abertos e o ataque, os dois principais do esporte é Jubilove. Do Ceará é Eric e eu acho que na temporada é o Castilho. Mais do que o Vitor Gabriel, mais até do que o Janderson. O artilheiro empatado e assistências. Então, assim, se fosse fazer os dois melhores desse quarteto, seria Eric com o Castilho. O Jorginho é o terceiro dessa linha aí, né? Como se fosse fazer uma ordem do quarteto. Eu acho que em termos de assistência e gols tem mais que o Jorginho. Mas eu entendo isso que o Léo está mencionando. Mesmo assim, meu voto ainda é em Jorginho, certo? Meu voto ainda é em Jorginho. Mas eu entendo... Oito gols e seis, sete assistências. É, por aí, por aí, por aí. E mesmo em derrocada e rodando posição, né? E ele tem esse papel de liderança mesmo que o Léo falou. Embora nos últimos jogos ele foi muito mais um líder do que provavelmente um jogador tecnicamente. Provavelmente. É aquela coisa. Notícias de baixo e doutor. Mas é justamente, o contexto do Xay ter entrado foi em um contexto... O problema do Castilho e o Landim, que estavam até comentando no Spachete, fala muito. Ele é aquele cara que é como se fosse um... Ele não achou o tempo certo. É tanta vontade que ele passa da bola. Ele precisa saber dosar. Ele tem muita vontade e muita qualidade, mas ele não sabe se dosar durante o jogo. Entendeu? Pra não deixar o empate, eu fico com o Jorginho considerando a regularidade. Mas... Na dividida ali. Na dividida ali pra não deixar o empate. São poucos, veja só. A gente tá vendo que são poucas... Unanimidades. Unanimidades, né? As unanimidades até aqui são o Richard, o Thierry... O Thierry... O Cariucho. É, foi dividida, né? Ainda teve uma divididazinha. Mas eu acho que é menor do que as outras divididas. E Richard é muito por conta de Renan, né? A dividida Sabino, que vai ser Luiz Otávio ou Dede Ricardo, é uma dividida. A dividida Fabinho e Arthur, é uma dividida. A dividida Jorginho e Castilho, é uma dividida também. Forte, né? Porque eu tô dizendo... O cara do Ceará, viu o Jorginho? O Jorginho é um mal do Ceará. Não é fácil também o cara do Ceará e o Luiz. É feito com o Arthur Rezende. É, exatamente. O Arthur Rezende, eu nunca vi Arthur Rezende jogar bem. Tem mais isso, assim. Eu não tenho, assim. Eu apago. Assim, eu não queria ir no Ceará de novo, porque eu sabia que ele não queria se conhecer hoje. Mas eu não acho que ele, putei do mal no Ceará, eu acho que... Porque eu vi ele jogando no esporte esse ano e ele é fundamental no esquema, né? Nasceu pro Atlético ali, né? Nasceu pro Atlético. É foda. É coisa que eu tô dizendo. Me incomoda muito. É coisa que eu tô dizendo. Você olha as vezes coisas no outro time, assim. Eu até externei isso. Eu não consigo entender, Arthur. Assim, de todas, das 11 jogadores do Ceará, o que eu não entendo é Arthur, que já foi me explicado aqui. Mas é muito forte pra mim. É um cara que, assim, vi no Bahia... Um teto muito baixo, né? Mas eu acho que Eduardo seria, talvez, assim, né? O Eduardo, talvez, foi jogador que... O Zé Ricardo... Jorginho, acho que a galera até... Porque Vina era muito estabelecido. Muita gente gostava. Vina era muito estabelecido. O Jorginho, dificilmente, devia ser uma espaiada aqui, né? Jorginho? Sim. Não, ele teve um excelente momento. A única... Ele só teve... Sem Vina, né? E é o que eu ressaltei muito, que ele precisava ter sequência. É. A única momento onde ele teve destaque no Ceará e chegou... A torcida chegou a questionar a titularidade do Vina. Foi quando o Vina machucou. Foi quando o Vina machucou e ele teve sequência. Foi uma sequência mínima. Eduardo, eu acho que sofreu mais... E você falou isso no esporte e aconteceu no esporte. Eduardo sofreu mais porque foi pós-Samuel, se eu não me engano. E aí o Samuel ficou muito tempo, né? Tinha uma boa regularidade. Foi no esporte. Agora a gente vai para o ataque, tá? Vamos começar ali batendo à direita com o Labandeiro, Edinho e Eric, né? Eric, o principal jogador. Somos dois, Eric. Somos dois, Eric. Somos dois, Ed. Somos dois mesmo, tá? Porque nesse caso aí vai jogar os dois. Vai. É certo. Todos. Primeiro um. Ah, sim, sim, sim. Primeiro tempo é Labandeiro, segundo Edinho ou vice-versa. Ou vice-versa. A questão aí, mais do que essa disputa que os dois vão jogar e tal, é que algumas rodadas, algumas partidas, mas algumas apresentações do esporte, o ponta-direita não tem jogado bem no primeiro tempo. Eu vi isso como é. É assim, é uma coincidência bizarra, mas é o que tem acontecido. O ciclo é mais ou menos esse. No último jogo, quem começou como titular foi Edinho. No último jogo diz a final do... Que foi contra o Retro. Ah, sim. Aí foi Labandeira. Se mantiver o ciclo, se mantiver o ciclo, a gente não tem na escalação não, tá? Não faço a menor ideia. Não tem informação nenhuma. O ciclo seria Labandeira agora seu titular. Porque Labandeira entrou no segundo tempo e foi bem. Aí a tendência, quando será que Labandeira não vá bem no primeiro tempo, aí Edinho vai ser... A peça importante. A peça é a sugestão do Céus, trocar com 5 minutos. É, troca com 5 minutos pra ver se joga 90. Não, mas veja só. Aí Edinho entraria no segundo tempo, faria uma boa partida e ganharia a posição pro jogo de sábado contra o Retro. Só que aí Edinho não jogaria bem o primeiro tempo contra o Retro e Labandeira entraria e jogaria bem. E ganharia a titularidade novamente contra o Coritiba. Ou seja, o ponta-direita só funciona no segundo tempo. Esse aí é muito claro, até porque o Eric é... Assim, se o Ceará for campeão, o Eric deve ser eleito o melhor do campeonato. É, tem um... Ele já está... Eric está na seleção, na competição, certamente estará. Juba certamente estará. Eu acho que no caso de Juba seria do esporte, talvez Juba e Love seria... Sim. Se o esporte for campeão, seria o melhor do esporte. Mas eu acho que pelo lado do Ceará, o Ceará sendo o campeão seria ele. É, Eric que é o principal nome até agora da temporada. Só que esse fato aí de você ter a troca pro esporte é um ponto positivo, que é onde o Ceará às vezes... Veja só, pelo menos joga no segundo tempo, tá? É, exatamente. Não, você tem uma reposição que tá ali, que você mantém um nível. O que é o grande questão do Ceará que a gente fala, que é... Na hora que você perde Janderson e o Eric, você não vai ter... O Puga não vai poder jogar, o Pedrinho, que foi contratado na volta, não vai poder jogar. Então você vai ter o quê? Igor Kleber, você vai ter Lovano... Se o esporte tivesse dois pontos da direita pra comparar em relação ao Eric, eu considero... Exatamente, exatamente. Mas o Eric não vem apresentando queda de rendimento. É, não, o Eric é o principal jogador. O Janderson não, o Janderson desliga. É a posição que ele... O Janderson desliga. O Janderson desliga. Mas eu tô dizendo assim, isso é um ponto que eu vejo como positivo pro esporte. Que não vai ter uma queda acentuada quando tiver uma troca. O Cássio até falou o contrário, né? O Janderson melhora, né? Durante o jogo. A conta é melhor. Não é a solução, nem é o problema pro esporte. Em algum momento, o cara vai jogar bem pro primeiro tempo. Eu prefiro o Labandeira. Eu imagino. Eu prefiro o Labandeira, porque Labandeira... Pra começar, tá falando, né? Nem sei. Não é característica. Ah, no geral. Por exemplo, o Labandeira consegue chegar a linha... Eles são jogadores bem diferentes, tá? É porque o Edinho é mais meia, né? Até a formação dele é mais meia do que ele. Não, eu acho que ele é um... Acho não. Pode até ser. Ele tem uma boa bola parada, mas ele, por exemplo, é um jogador mais driblador do que o Labandeira. Ele é um cara de quebra... Mais do que C.M. Eu vejo mais. Ele é um jogador que quebra a ponta, mas o Labandeira tem uma característica de chegar com muito mais força na linha de fundo e conseguir tabelar, finalizar, entrar na área. Que o Edinho não tem muito essa característica. É demais do drible, quebra a linha, mas assim, acaba de vez em quando se perdendo muito de até tentar um segundo drible, assim. Eu acho que ele vai dedinho. Eu acho que ele vai dedinho. Por... Velocidade... Eu acho que os dois têm, assim. Não é por... Eu acho que ele, pelo critério, casa muito, não, assim. Também conhece bastante. É um estádio que ele conhece demais o Castelo. Tem uma bola parada fortíssima. O esporte é com bons escanteios dos dois lados. Não, inclusive com o próprio Edinho. Tem um... E é uma fragilidade do Ceará, né? Fica com uma bola parada forte, entende, Edinho. E é uma fragilidade do Ceará, né? Falta de média distância na área. É uma falha do Richter, né? É um ponto cego dele. E até nessa aposta. Os caras não têm entrado melhor depois. Se é pra guardar um pra depois, Labandeira é mais incisível. É isso que eu ia dizer. Labandeira se entra na área, levanta a cabeça, tem assistências muito melhores do que o Edinho e finaliza mais. Não sei nem se ele finaliza melhor, mas finaliza mais, faz mais gols. Então, assim, eu acho que talvez seja um esporte mais... Você pode explorar mais potencialidades nesse momento dessa forma. Com o Labandeira pro segundo tempo. Porque, veja só, eu acho que é mais fácil Labandeira entrar bem do que Edinho entrar bem. É isso que eu quero dizer. Se Labandeira entrar bem, pra mim, decide mais do que quando Edinho entra bem. O bem de Edinho é menos decisivo pra mim do que o bem de Labandeira. Labandeira faz gol importantíssimo no esporte. Aquele gol no Vasco foi de Labandeira. Gol importantíssimo. Tá ali. Teve uma bola na jogada. Ele tá sempre ali. Sobra pra ele. Você não vê a bola... Eita, Edinho fez igual a bola sobrou pra Edinho. Não. Labandeira se posiciona dentro da área muito bem. Então, eu acho que nesse caso... Mas a sobra consobra, Eric. A gente só tá avaliando outro time assim. O outro lado é bem melhor. Mas o outro lado não é uma carência. Os dois poderiam ter um debate com o Janderson. Exatamente. Mas não. Com o Eric nenhum. Na ponta esquerda, né? Isso. Na ponta, a mesma coisa. Ainda que não seja um ponta... Pra mim, o Juba é até o melhor jogador. O Janderson sendo um cara fixo. Ou seja, não há, pelo menos, a discussão do Ceará de ficar trocando posição e tal. Então, é óbvio que a Juba é um dos melhores jogadores. E é um recorte negativo. Pra mim, é o melhor. Eu sei que o Fred acha que é Love, mas pra mim, Juba... Eu tô muito encantado com o outro. Eu tô muito. O Fred também abraçou, porque o outro vai sair também. Não, porra. Porque Juba é o seguinte. Juba é muito decisivo. Tem sido um monstro. É o protagonista da decisão. Mas, assim... É Love que faz o... Love dá combate. Love vem buscar a bola na intermediária. Inverte jogada. É absurdo que ele tá jogando. Love é uma coisa que, assim... O toque inesperado. O Ceará não tem mesmo. Aliás... Que é, tipo assim, uma bola vai sobrar. Já tá definido. Love tem uma inteligência que o Vitor Gabriel não vai conseguir chegar nem perto. Já tá resolvido. É, exatamente. Já dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu acho que o Juba tem apresentado, nessa temporada, um nível de futebol muito alto, assim. Muito? Muito alto. Muito alto. Velho? Jogador que chega na área pra cabecear, pra finalizar, de perna esquerda, pra criação. Mas sabe o que acontece? Por isso que eu sou Love. Dá dividida também. Às vezes parece que o Juba passa 35 minutos sumido. Por exemplo. 40 minutos sumiu, assim. Errou a bola, errou outra. E Love, meu irmão, tá jogando os 90 minutos. Tá jogando o campo todo. Tá correndo. Cada dia eu me surpreendo mais pressivamente com Love. Agora, Juba tá naquela fase, assim. Encantada. Não fale mal de Juba. Um minuto. Porque eu até relatei isso no jogo contra o Retro. Eu tava assistindo o jogo contra o Retro. Aí eu tava assistindo no... No Dazon, né? Tava no Maceró. E... O celular... O pessoal do clube 45 chegava antes, pô. E numa bobeira que eu dei lá... De vez em quando eu li o comentário que eu falava assim... Mas vamos... Jumbo horrível pra um dos piores em campo hoje. O que eu vi até aqui no jogo... Vai acontecer alguma coisa... Nos próximos segundos... Pro cara ter ido lá e chegar mesmo. Porque ele não... Tá apagado. Tá aquele nota 5. Aí eu vi... Foi uma bola aqui. Jorginho, uma bola espetacular. Uma bola... Na... Que ficou, assim. Deu de primeira pra Juba. Juba saiu na cara do gol. Se atrapalhou um pouquinho nas passadas. O Zagre tomou a bola. O cara falou isso, né? Aí... Depois ele dá aquele toque de calcanhar, pô. É escracho, pô. Pedro foi um monstro na jogada. Filipinho foi um monstro na jogada. Mas o que mata a jogada... O que tira... O que desmonta a bola... É a imprevisibilidade, né? Juba tá sendo só. Eu diria que é a previsibilidade. A previsibilidade que ele vai fazer algo diferente. A previsibilidade dele de dar a imprevisibilidade... É perfeito. É, bate muito bem na bola. Tá batendo bem. É como se ele falta. É como se ele descanteia. Não, confiança absurda. É uma absurda, pô. Isso é... E mesmo que fosse uma posição de debate aqui parado, essa questão de ele, assim como o Castilho, ele ser a peça que abre uma chave de uma vulnerabilidade do Ceará, que é aquela bola parada, média distância ali, que o Richard sai mal, a zaga corta mal. É, o Ceará pode sofrer muito. Entendeu? É, o tempo todo, né? O Sport tira muito em cima. Esse é o jogo do Sport. A série de bola errada do Ceará, que o próprio Lowe... Esse é o jogo do Sport. O próprio Lowe chegou a despedir. O Lowe do ano foi clássico. O Lowe do ano foi clássico. Eu destacaria... Eu destacaria... O Sport vai lá em cima do Ceará nos primeiros 15 minutos. Não importa se tem 500 mil pessoas no Castilho, o Sport vai... Tirar em cima. E eu diria que essa é a principal jogada do Sport. Qual é a principal jogada do Sport? É a marcação na saída de bola. Não só a marcação na saída de bola. É a recomposição. É... Não é a recomposição. É a retomada. A retomada é muito forte. É muito forte. É muito coordenada. Se passar vira um problema. É. Eu ia talvez fazer até por isso. Mas o Sport encaixota... Deu pra ver isso quando o Curitiba não chegar a falar isso. Toda saída de bola na lateral direita, pelo menos... No meio, pela esquerda. O Sport encaixota sempre com dois, três jogadores. E Love tá sempre nessa. E por isso sim que eu acho que o Mourinho vai trabalhar isso. E o Ronaldo e o Fabinho vão lá na frente fazer isso. E eu acho que pela primeira vez o Ceará vai entrar numa partida evitando a saída de bola apoiada. Até porque... Eu acho que o Ceará vai usar muito a bola longa nesses primeiros minutos. Vê só. O ABC... É o caminho. Fez isso muito bem. Na chuva. É o caminho. E é o melhor... Vê só. Bola longa. O melhor caminho pra enfrentar o Sport é esse. É o caminho. Pega a bola. Atravessa as linhas do Sport e salta ali na frente. Porque os jogadores do Ceará vão ter vantagem sobre o Ronaldo e o Fabinho. O Ronaldo é um cara que marca de longe. Que dá o trote. E aí você vai pular toda a primeira linha do Sport. E aí depois vem a linha meio... Vai ter um combate e vai. Mas meio desesperado. Fora do... Se começar a tocar a bolinha de lado, a chegada do Sport é muito forte. E é uma chegada ao in. É agressivo. E pesa o David Ricardo. E é por isso que eu ressaltei esse ponto. O David Ricardo e o Pagniusá tem bolas longas. O Luiz Otávio, se for escolhido, o Luiz Otávio tem muita dificuldade pra isso. Ele tem muita dificuldade. E às vezes é muito estabanado. E o David Ricardo é excelente na bola longa. Muito bom. O próprio Pagniusá também tem uma bola longa. O Pagniusá não precisa avançar com a bola no pé. Então ele cobre, ele tem menos área a cobrir. Então, taticamente, pro Ceará é a formação perfeita. Mas vai depender das escolhas. E aí, galera? No resultado, bastante equilibrado. Não só pelo contexto geral, como a gente vai ver aqui. O Sport, nas últimas duas posições, acabou virando essa corrida aqui. Mas é um 6x5. E mais do que o equilíbrio final, é como o Fred falou. O equilíbrio que a gente foi ali, posição por posição, por posição. Só teve... Só teve... O ano passado, eu não lembro não. Mas acho que foi 10x1, se brincar. Se brincar, é. Foi 9x2. 9x2. Porque tem Maílson. Eu tô falando nem quando foi. Mas assim, quem seria o outro jogador? Teve algum zagueiro, eu acho. Tieri. Talvez zagueiro. Talvez zagueiro. Mas veja só. Mas foi um massacre. E aí, a gente tá vendo um 6x5, como eu falei. É a disputa posição por posição. A dúvida da gente aqui, tipo, de unanimidade, a gente teve Jube e Eric. Ninguém discute. Não, Richard e Thierry. Unanimidade que ninguém discute. Richard e Thierry. Richard e Macho por conta de Renan. Thierry por ser Thierry. Thierry Carius, né? Richard e Thierry Carius. Foi não? Não. É assim, não. Eu acho que foi unânime, mas não foi... Não foi unânime. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu colocar de outra forma. É... Jogadores que a gente não precisou... Perder muito tempo. É. De muito tempo. Certo? Richard e Thierry. Thierry. Eric e Jubilov. Eric e Jubilov. É, isso. Então, mais disputas no demais. Eu acho que também não teve Richard e São Paulo Ronaldo, não, também, tá? Foi. Ah, é verdade. Foi, 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 foi. Verdade. 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 E pontuando, só em relação ao atacante, o Love é inquestionável que vence. Mas, o que se espera do Vitor Gabriel, o torcedor do Ceará, quando vem a escalação, não diz assim, pô, o Vitor Gabriel precisa porque o cara vai fazer um gol. Não. O torcedor do Ceará pensa assim, o Vitor Gabriel vai estar em campo porque ele vai precisar cansar o Sabino. Aham. Ele vai precisar brigar a bola pela bola pra sobrar pros pontos e fazerem o gol. Assim, a função do Vitor Gabriel não é de finalizador. É um mero componente tático pros pontos funcionarem. É simples, é simples. Os dois gols do Clássico Rei, e eu até critico, porque você não tem como twittar e fazer o recorte do que você quer dizer de forma bem detalhada. E eu quis dizer isso, que o Vitor Gabriel, ofensivamente, tava nulo. E eu falei, pelo amor de Deus, cara, o Vitor Gabriel tá nulo, o cara não dá um chute. Aí o cara disse, os dois gols do Ceará contra o Fortaleza, assim, em sequência, saíram de jogadas onde ele brigou a bola e ele brigou pela bola e sobrou a jogada. E ele é isso, assim, não espere dele um papai de atacante, não. Então, fica aí, tá, a nossa visão, nosso raio-x sobre o elenco. Bora ver o seguinte? A galera tá perguntando nos técnicos também. Eu acho que técnico é muito difícil, pô. É o Enderson. Esse ano é o Enderson. É, o trabalho do Mourinho é muito bom, eu considero. Pare pra pensar assim. Mas o Enderson tá chamando muita atenção, assim. É, o Enderson tem retacado. Não tô dizendo quem é o melhor técnico da carreira, não. Eu vou usar mais retéria do Fire, eu não consigo. É, eu não quero o Enderson, não. E eu era assim, tá? Muito anti-Enderson. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Como o Sport, o que é que eu tô destacando aqui do Sport? É um time coordenado, é um time competitivo, tira lá em cima, o tempo inteiro. Mas o Enderson teve aqui. Eu tenho meu ranço com o Enderson. Sim, mas o meu caso, o meu recorte é porque o Enderson, ele pegou um time que tinha uma base pra fazer um trabalho. O Mourinho pegou um time esfacelado. Mas você falou aqui, por exemplo, a gente passou pro jogo daqui e você disse, o dia que o Mourinho errou tudo, eu não existio esse dia no Sport, né? Mas, por que dizer, é muito mais difícil você errar tudo num time que existe uma base. Mas o Enderson, ele deu uma qualificada num time do Sport que é completamente inesperada. Exatamente, é inesperada. Mas você qualificar algo que já tem uma liga... A liga do Sport era a zaga. A liga do Sport... É um time que quase subiu pra um time esfacelado, sem presidente, sem nada, que você pega uns caras ali e se juntam. Primeiro, eu acho um bom treinador e acho que faz um trabalho bom no Ceará. Não é qualquer um que vence três clássicos contra o Força do Grosso. Você não é da Copa do Nordeste, pô. Veja só, eu nunca faço... O nome é 11 contra 11. Não tem técnico, pô. Técnico é diferente, pô. Quando julgar técnico, eu acho o negócio meio maluco, assim. Eu tô julgando que isso não pode. Eu tô dizendo do trabalho até agora. Do trabalho até agora. O trabalho do Enderson, ele chama mais atenção do que o do Morinho. E isso? E isso? Treinador? Molinho. Entre um dos dois... Porra, eu nem cogitaria, Enderson. Nem cogitaria. Não, eu cogitaria... Depois do Sport... É agora, né? Agora você... Veja, eu não gosto muito de Enderson de maneira geral. Quando ele veio, eu fiquei... Eu gostava. Eu gostava. Nunca gostei. Quando ele surgiu, goleada do Fluminense. Caralho. Mas faz tempo, hein? Depois, assim, um largueiro de um jeito... Eu acho ele arrogante em alguns aspectos baixos. Ele tem um prazo de validade bem claro. Você percebe na hora que a chave vira no vestiário. Ele tem uns águas assim. Agora... Mas esse ano ele tá muito bem. Dando braço a torcer, não... Como eu falei, não sou fã, cheiei... Mas, pô, o que ele tá jogando... O que o time... O que ele fez o time do Sport jogar... Não tem nem o que reclamar, nem o que questionar. Olha, não tem peito pra tirar o Ronaldo e botar um Pedro. É. Pronto. É esse. Mas... Mas o David Ricardo... É. No Sport não há a possibilidade. É. Mas, ao mesmo tempo, né? Tem o jogo do Curitiba, né? O que ele faz ali na volta do intervalo. Corrige a equipe. Não, velho. É isso que eu tô dizendo. Tudo que ele fez e que a gente questionou, acabou... Ele já tá enxergando essa questão de Pedro. Porque, Pedro, voltou a entrar e tá começando a entrar todos os jogos no lugar de Ronaldo. Aí, às vezes, é com 80. Agora já foi 70. Se fosse Série B, segunda rodada, talvez ele já estaria mudando. Mas, como é final, não vai também fazer uma mudança dessa. E aí, eu não tenho nem 100% de confiança assim. Eu faria. Considerando o elenco, considerando hierarquia, influência. Eu nem sei se eu faria.